A CIDADE NO BRASIL Começam as emoções deste jogo Diogo Dallô Varane A CIDADE NO BRASIL 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 Eles vão felizes para o intervalo Marcaram um gol O juiz A CIDADE NO BRASIL 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 Já começou o segundo tempo Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo Diogo Dallô Antony Jogou na área Conatê Van Dijk Darwin Calculou bem o passe hein Foi bem calculado Outra vez Nessa o goleiro só olhou Não dava para ele não Certamente vai ser criticado por isso hein Que beleza Perdeu a chance do empate Não dá para perder um gol desse Ainda mais que o time perder no jogo né Luiz Dias Salah Que beleza hein Prefiro jogar para trás Luiz Dias Grande chance para finalizar Calma calma O zagueirão tira dali Foi na base do Bumba meu boi Vai daí Antony Está procurando alguém para receber a bola Dá uma olhada Alguém tem que aparecer Quase 30 minutos da segunda etapa Alguém tem que aparecer para ajudar O Antony E a defesa levou a melhor na jogada A bola saiu Ele vai para a disputa de bola Utilizando o corpo Aí vai ficar mais difícil O juiz está parando o jogo Ele está marcando a falta Cruzou Bola na área E aí Está esperando o que? Vai chutar ou não? Olha a bomba Finalização errada E a bola sai A defesa deu mole O cara foi chegando E quase fez um belo gol Van Dijk Salah Mais um lateral Como eles não levam a jogada para o meio De novo sai pela lateral Ele procura o espaço para cruzar Desvia na zaga e vai para escanteio Agora o Bumba meu boi Levanta a bola para a área E seja o que Deus quiser Darwin Está encerrada a partida Bom chute Apesar de todo esforço De toda a luta Acabaram perdendo a partida É meus amigos Vamos chegando ao final De mais um jogo E como sempre Claro que era a opinião importante De Mauro Betting E assim meus amigos Vamos colocando um ponto final Nas transmissões desta tarde Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting Que esteve conosco E também a quem nos acompanhou O seu desejo É muito bom Apesar de tudo Para que o nível e ele vá Para que o nível e ele vá Que esteve conosco Para que o nível e ele vá Dejamos ter a ponta na frente Obrigado.